Vamos supor que a vossa escola tem 80 alunos. Bem, na verdade pode ser talvez só os alunos do vosso ano. Então, temos aqui 80 alunos. E nós queremos saber qual é a média das alturas dos alunos deste grupo. Então, vamos supor também que nós não temos paciência ou achamos que é demasiado difícil medir a altura dos 80. Então, o que nós vamos fazer é considerar uma amostra aleatória símbolos. Vamos escolher alguns destes 80 alunos e vamos escolhê-los ao acaso. Vamos supor que nós achamos que é razoável medir a altura de 30 deles. Então, nós escolhemos 30 deles ao acaso, fazemos a média destas alturas e vamos assumir que é razoável que esta seja uma boa estimativa da média das alturas de toda a população. Então, a questão deste vídeo é como é que nós podemos escolher estes 30 alunos de forma a ter a certeza que os escolhemos realmente ao acaso. Há várias técnicas para o fazer. Uma delas pode ser a seguinte. Peguem pedacinhos de papel, reparem, peguem pedacinhos de papel e escrevam o nome dos 80 alunos da vossa escola, ou neste caso, do vosso ano. Então, têm de pegar em 80 pedacinhos, todos iguais, reparem, têm de ser todos iguais, 80 pedacinhos e coloquem em cada um deles o nome de uma das 80 pessoas. Vou fazer isto 80 vezes. Vou ficar com 80 pedacinhos de papel, cada um deles com o nome de uma das 80 pessoas. Depois, atirem-nos todos para dentro, eventualmente até podem dobrar, mas atirem-nos todos então para dentro, não sei, aqui de um recipiente. Vamos supor que temos aqui assim um certo recipiente. Vamos atirar estes papéis aqui para dentro e eles ficam todos aqui dentro. Depois, podemos até vendar os olhos de alguém e essa pessoa vai tirar, estão aqui os 80 pedacinhos, e essa pessoa vai retirar 30 deles. Tira um a um, sem reposição, porque nós não queremos ter elementos repetidos nesta amostra. Então, ele tira 30 destes papelinhos ao acaso e nós consideramos que essa é a nossa amostra aleatória de 30 pessoas escolhidas neste grupo de 80. Nós depois medimos a altura destas 30 pessoas, fazemos a média e consideramos que esta é uma boa estimativa para a média das alturas de toda a população. Esta é uma das formas de resolver o problema, mas há outras formas de fazer isto. Se vocês, por exemplo, tiverem acesso a um computador ou uma calculadora, vocês podem gerar números aleatórios. Há várias formas, dependendo do software que vocês tenham, da calculadora que vocês tenham, mas muitas vezes aparece uma certa função da forma mathrand, com um certo parênteses, que indica basicamente de onde é que a máquina nos vai dar os números aleatórios, ou também pode aparecer uma função qualquer do género random. Bem, dependendo da calculadora que vocês tenham e do software que vocês tiverem, vai ser uma função diferente. Estes geradores de números aleatórios muitas vezes dão um número entre 0 e 1, ou entre 0 e 100. E também não será muito difícil adaptar estas funções para gerar números aleatórios entre 1 e 80. Então, o que é que vocês têm de fazer? Depois, o que vocês têm de fazer é associar um número a cada estudante. Vamos supor que este aqui é o primeiro nome. Vamos supor que vocês os listaram até, não sei, por ordem alfabética. Então, este aqui é o primeiro da lista e vocês dizem que este, associam a este aluno, a este nome, o número 01. Bem, aqui vocês poderiam também pôr simplesmente o número 1, mas já agora vamos pôr 01 para ter sempre números com dois dígitos. Depois, ao segundo aluno da lista, vocês associam o número 02, ao terceiro 03 e por aí diante, até chegarem, não sei, até chegarem ao aluno número 80. Depois de terem esta lista, o que vocês fazem é, criam então, com este tipo de função, criam 30 números aleatórios entre 1 e 80 e escolhem estes elementos da lista para a vossa amostra aleatória. Esta é outra forma de resolver o problema. Outra forma que está muito associada aqui a este método é usar uma tabela de números aleatórios. Esta é a forma que se utilizava muito antigamente. Então, vamos supor que nós temos acesso a uma tabela de números aleatórios. Aqui, por exemplo, está uma lista de números aleatórios. Então, o que é que nós fazemos com esta lista? A primeira coisa é criar uma associação como esta, que nós fizemos aqui. A cada aluno, nós vamos associar um número, um número de dois dígitos entre 1 e 80. Depois, o que nós fazemos é pegar nos dois primeiros dígitos aqui desta lista aleatória de números. Bem, se isto aqui, se estes dois primeiros dígitos for um número superior a 80 ou for, não sei, 00, nós aí deitamos fora e esquecemos. Mas, neste caso, dá 59. Então, nós vamos aproveitar este número. E vamos à procura, aqui nesta lista, onde está o aluno número 59. E vamos escolher este aluno para a nossa amostra. No fundo, é o equivalente a escolher uma pessoa, ao caso, de dentro deste recipiente, onde estavam todos os alunos representados aqui por um papelinho. Neste caso, escolhemos o aluno número 59. Depois, escolhemos os dois algarismos seguintes. Neste caso, 83. Dá 83. Reparem que 83 é um número superior a 80. Então, nós não usamos. Depois, consideramos os dois dígitos seguintes. Neste caso, 5 e 9. E dá 59. Ah, mas como nós já escolhemos o 59, nós também não usamos estes dois. Vamos para os seguintes. Então, agora, podemos escolher aqui estes dois. 37. 37 ainda não usámos. Portanto, vamos escolher o aluno número 37. Depois, escolhemos os dois seguintes. Neste caso, 00. Está fora da nossa lista. Então, não usamos. Depois, temos aqui 91. 91 também está fora do nosso intervalo. Reparem que só estamos a considerar números até 80. Portanto, também não usamos. Depois, temos aqui 23. Então, vamos usar o 23. Vamos escolher o aluno número 23. Bom, e já estão a ver onde é que isto vai dar. Nós iríamos continuar aqui este processo até ter 30 números. Ou seja, 30 alunos escolhidos ao acaso desta lista de 80 números. E esta é mais uma forma de escolher estes 30 alunos de forma a garantir que eles foram escolhidos de facto de forma aleatória. Há muitas outras formas. Nós aqui mostramos três das formas mais naturais e mais comuns. Mas há muitas outras formas de escolher estes alunos aleatoriamente entre esta população de 80 alunos. E aqui vocês devem estar a pensar. Ah, mas porquê que eu não escolho assim ao caso na minha cabeça 30 números entre 1 e 80? Bom, isso eu aconselho-vos a não fazerem. Porque nós humanos somos famosos por ser maus a escolher números aleatórios. Provavelmente não iriam ser completamente aleatórios. E, portanto, devem ter mesmo cuidado com o método que utilizam para garantir que escolheram mesmo de forma aleatória. Aqui temos três destes processos que, digamos, estão entre aquilo que se pode dizer que são as melhores práticas para escolher uma amostra aleatória entre uma certa população.